Indesejáveis quilos a mais deveria ser uma tarefa simples, uma simples equação de comer menos calorias do que gastamos, certo? Mas você sabia que o intestino pode interferir diretamente no seu emagrecimento? Hoje a gente convidou o nutricionista Alberto Prata para falar dessa relação entre o emagrecimento e cuidados com o intestino que poderá te ajudar a reduzir a gordura corporal. Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Tinha que ser num feriado para você conseguir um tempinho na agenda, né? É, mas consegui. Estamos aqui para bater esse papo hoje sobre emagrecimento e saúde intestinal. Perfeito. Então, nosso intestino trabalha, 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 trabalha e acho que é meio que assim. Algumas pessoas não entendem da importância desse bom funcionamento para a perda de peso, né? Exatamente. Não entendem essa correlação. Como você falou, muita gente pensa que para emagrecer é só parar de comer, é só cortar a caloria. Mas o intestino, ele tem uma correlação direta com esse emagrecimento devido à produção de alguns hormônios importantes para a nossa saciedade. Quais são? Por exemplo, nós temos, além dos intestinais, a insulina, que é um hormônio que a gente precisa modular, né? Que é um hormônio que metaboliza carboidrato. E a testosterona também, que é o que mais influencia em quebra de gordura. Mas a nível intestinal, com essa correlação com o intestino e fome, né? Essa regulação do eixo de fome e saciedade, um dos principais é o GLP-1, o PYY, a CCK e a serotonina. São quatro principais. Quando nós comemos o alimento, ele passa por um processo de digestão. E muita gente só tem... O intestino é só para absorver nutriente. Mas não é isso. O intestino, ele é um órgão enteroendócrata. Ele inclui os hormônios importantes. E essa liberação desses hormônios chegam lá no nosso cérebro e regulam essa fome e saciedade. Entendi. Olha, existem também alimentos que você trouxe aqui para a gente que ajudam a melhorar a saúde do nosso intestino, né? Você trouxe algumas opções. Tem gente que gosta da goiaba, né? Tem algumas coisas assim, ah, eu vou comer uma goiaba para dar uma prendida, uma saciedade. Mas você trouxe aqui várias opções bem caprichosas aqui para o pessoal inserir na sua alimentação que automaticamente já vai estar colaborando com esse bom funcionamento do intestino. O que você trouxe para a gente? Claro, o que eu trouxe aqui? São três principais alimentos, grupos de alimentos, na verdade, que promovem mais saciedade. Que além de ajudar no funcionamento intestinal, porque tem muita gente que tem constipação, né? Ou fica num padrão intestinal de diarreia e constipação. Ou esse processo inflamatório de baixo grau que vai interferir no teu metabolismo como um todo e na oxidação de gordura. Mas o que eu trouxe aqui? O grupo das proteínas, tá bom? Por exemplo, o frango. Nós temos aqui um sanduíche com um patê proteico. Pode ser um patê de atum, um patê de salmão, um patê de frango também. E ovos. Os ovos, eles têm colina, vitamina do complexo B, D, A, E. É extremamente importante. Bem nutritivo e saudável. Bem nutritivo e saudável, né? Muita gente tinha aquela ideia de que o ovo era um alimento ruim, não funcionava, piorava o colesterol. Nada disso. Hoje está bem claro nesse ponto. Mas esses alimentos proteicos, como a própria suplementação de proteína, whey protein, por exemplo, promovem mais saciedade porque eles demoram mais tempo no estômago. Ou seja, ele diminui o esvaziamento gástrico e você se mantém mais saudável. Aqui do outro lado, a gente tem algumas oleaginosas, né? Muita gente não tem a cultura de consumir, de colocar na alimentação. Infelizmente. E o abacate, por que ele está aqui? Por que o abacate está aqui? Esse grupo de gorduras, o abacate é riquíssimo em gordura monoinsaturada. A própria gordura, quando nós consumimos, estimula essa liberação desses hormônios sacietógenos, desses hormônios que melhoram a nossa saciedade a nível intestinal, que vão repercutir lá no nosso eixo de fome e saciedade. O abacate é uma excelente fonte de gordura de qualidade. Assim como o coco também, o iogurte. E hoje em dia nós encontramos várias opções no mercado que são de iogurtes proteicos também. Esses iogurtes proteicos, eles têm gordura e têm proteína juntos e ajudam nessa manutenção do peso. Porque a pessoa, como se sente mais satisfeita, ela não come muito através da alimentação, entende? E o abacate é uma excelente fonte de gordura de qualidade, de gordura boa. Gostou? Anota essas dicas, viu, gente? Dicas preciosas aí. Todo mundo tendo o intestino aí, nota 10, funcionando, trabalhando direitinho. Alberto, obrigado. Deixa aí suas redes sociais, seu contato. Pessoal, acessem o meu site, albertopratanutri.com.br. Lá vocês vão conhecer minha metodologia de trabalho, um pouquinho do meu conteúdo, que eu sempre tô lá no Instagram. Iago sabe disso, já me acompanha lá no Instagram também. Tô sempre compartilhando, arroba, albertopratanutri, tá bom? E fibras, que a gente falou um pouquinho também, são extremamente importantes pro teu funcionamento intestinal. Acompanhem lá. Descendo aqui embaixo aí, ó, valeu. Até porque, com o intestino funcionando certinho, você vai comer esse aqui sem problema nenhum, uma delícia. Chega pra cá, Alberto, chega pra cá. Chego, chego, chego. Não tem pressão, não. Olha, olha aí a maldade. Juntando nutricionista. É, olha o contraste, né? Mário, Alberto, a gente vai comer um pouquinho, né? Pode, pode comer. O importante do chocolate, já que já tava falando bastante sobre o chocolate. Tchau, tchau. Tchau, tchau.